Coração bate acelerado, a mão tá suada, dia de conhecer o campeão. Fighter Brasil e Ucrânia da EA Sports. As cartas estão na mesa, não dá mais pra adiar, chegou o dia da gente gritar é campeão do mundo. Eu, Gustavo Vilani, ao meu lado, Caio Ribeiro, direto do estádio Lusaíl Esteio, vamos nessa. É Brasil contra a Ucrânia. Vilani, essa é a partida que todo o planeta do futebol para pra ver a cada quatro anos. Chegou o dia da grande final da Copa do Mundo FIFA. Chegou a hora de conhecer a melhor seleção do mundo, de ver quem vai levantar a taça mais cobiçada do esporte. Segue a escalação do Brasil. O Gaúcho Alisson no gol. Marquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga. Casemiro vem pro jogo com Paquetá pelo meio. E Richardson, prrrr, fecha a escalação do ataque. Na tela, a escalação pra você. O time joga no 4-5-1, Caio. Como é que é? É uma formação que privilegia a ocupação do meio de campo e a posse de bola, Vilani. Ela exige bastante movimentação e aproximação dos meias no ataque. Ou esse único atacante, esse número um, vai jogar isolado. Começa a partida. Final da Copa do Mundo FIFA na EA Sports. Entrega a bola de graça, passa errado. Recebe Richardson. E Arbolenco. Chega firme no lance. É arremesso. Malinovski. Conduz a bola pro ataque. Perdeu. Matou o ataque. A gente sempre fica de olho no Neymar. Caiu. Hoje não seria diferente. Olha só, ministro Júnior. Gol! Brasileiro! Na decisão da Copa do Mundo FIFA. Pra abrir o placar do jogo. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa tava desarrumada. E foi muito bem na hora de finalizar. Que bela batida. Eu confirmo o placar 1 a 0. A finha da Molle perde. Neymar com ela. Corta o passe. Vem a defesa. Precisa no lance. Esse é Casemiro. Defendeu. Tem rebote. Impedimento marcado. Quase, quase. Ele sai na cara do gol. A condição parecia legal. Jogada limpa. Na moral, na bola. Neymar enfiou. Vini Júnior. Defendeu. Porta fechada na cara do gol. Que defesa. Saiu na hora certa e fechou muito bem o ângulo. Escanteio cobrado. Atenção. 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 E armou. Iarmolenco. Tocou por elevação. Agora, para deixar tudo igual. Defendeu. Tábio esperto. Não sai o cruzamento O passe é curto Cruzamento na medida Atravessa a área, ninguém toca Vinícius Júnior Passa longe, muito longe do gol Ele tentou a bola colocada, pegou mal Tiro de meta, Caio Mal? Foi péssimo Pegou na orelha da bola Vem pro ataque o Brasil Vem agora Gol Pra colocar Uma das mãos na taça São dois gols de margem Esse gol tinha que ter replay mesmo Mal deu pra ver a bola viajando pro gol De tão forte que foi a finalização Não tinha como defender não E Esporte se informa 2 a 0 no placar Sigankov Perde a bola Mas ganha o arremesso Bola tomada Dentro da área Boa bola do Neymar Passe perfeito Olha o perigo Gol E é o segundo dele no jogo E o jogo recomeça Com o Brasil deitando E rolando Sigankov Antecipou muito bem Fez o corte Tão marcando bem alto Olha o arrastão Querendo a bola Sigankov Boa progressão Boa progressão no ataque Passa que passa Por cima do gol Que tiro foi esse? Paquetá Passe cortado O Brasil erra Marquinhos Entrega pra Thiago Silva Danilo Rafinha Arrisca o passe Nas costas da marcação Zinchenko Yarenchuk Chega bem Pra roubar a bola Sem falta Bola enfiada Olha a chance Pra arriscar Pra fazer Pega Alisson Alexandro Ele carrega com opção Pro passe Neymar Olha o gol 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 Um Dois Três Quatro Isso sim É uma goleada Pim, pam, pum Primeiro Bela defesa Milani Olha esse número De finalizações Eles estão Massacrando O adversário Criando muitas chances De gol Se continuar assim A vantagem Que já é grande Vai ficar ainda maior Opa Subiu a bandeira Arbitragem Pega impedimento Tiago Silva Danilo Recebe Richarlison Passe ruim Direto na zaga Neymar Comela Malinowski Precisa É penalti Arbitragem ligada Marca Penalidade E a juiz entende Que o lance Não foi pra cartão Caio Decisão acertada Filani Foi penalti Com certeza Mas eu também Não daria cartão Gool Pênalti Bem batido Ele converte 4 a 1 4 a 1 Danilo 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 Com ela Casemiro Final do primeiro tempo Até aqui Jogo de um time só Daqui a pouquinho Tem Tom Recomeça o jogo Segunda etapa Grande final da Copa do Mundo FIFA Faltou a atenção Devolve a bola Devolve a bola de graça Não devolve a bola de graça Deu boa bola Bola boa pra correr Na hora certa A marcação tá funcionando Fechou o espaço Pressionou bem Aí acabou forçando o erro No cabeceio Vinícius Júnior Perte a posse da bola Vem com a bola Se quiser passa Quase Quase Ele buscou o cantinho Por pouco Não entra Esse é Rafinha Que bomba foi essa Ela passa pra fora De pertinho Podia colocar Ou não Caiopa Deveria Não precisava De toda essa força Dali Aposta da bola Muda de dono Casemiro Danilo Danilo Aí o Marquinhos Tratando bem a menina Alexandro Pro Richardson Palmas pra ele Se antecipe Corta o passe Que lance É pra fazer No travessão Voltou Foi bem O goleiro Não pagou Pra ver O goleiro Soou frio Nessa Vilani Dava pra dizer Que ia entrar Aí veio E bateu Na trave Recebeu O goleiro Pega e respira Neymar Neymar Perdeu Sobra Sobra campo Pra jogar Dá pra puxar O contra-ataque E contra-ataque Aberto A defesa Volta mal O relógio O relógio marca São 15 minutos Já passados Da segunda etapa Cruzada Pro Vini Júnior Pressão Recupera a bola No bataque Com ela Casemiro Olha o gol 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 Um Dois Três Quatro Isso sim É uma goleada Enfiada Olha no replay Foi uma enfiada De bola Excelente Com consciência E não era fácil Finalizar com a marcação Em cima Foi um gol De muita habilidade É passeada De gol Tá 5 a 1 Chega Só na bola Vantagem Continua no lance Neymar E a bola saiu O auxiliar confirma É tiro de meta É pra quem achava Que ia passar o batido Olha só Veio o cartão amarelo Neymar Sigankov Zinchenko Malinovski Corte providencial Da defesa Na bola enfiada Esse é Richardson Yarenchuk Retoma uma bola Na defesa Numa boa Bombo Richardson Toque pro Vinícius Júnior Neymar Enfiou De cabeça O goleiro Seguro Pra fazer a defesa Defesa Tranquila O relógio Marca 25 minutos Da segunda etapa Recuperaram A bola Descendo Pra encaixar O contra-ataque Quem sabe Perdeu A chance Era boa No contra-ataque Enfia a bola Atenção A juíza Marca Falta O ataque Era perigoso Será que Vem cartão Tira Caio Ribeiro A bola não entra No limite Acompanhou muito bem A bola Estão pressionando A saída de bola Rafinha Recebe Richardson Sem problemas Para o goleiro Neymar Para no meio Do caminho Eles não conseguem Manter a posse E a juíza Para o lance Falta marcada Zigankov Stepanenko Chega bem Para roubar Carrega Sozinho Quero ver O gol Tá aberto Gol Dele 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 Hat-trick Na conta dele Ele tá impossível Com o gol vazio Até o saudoso O Dogg Fernando Do Thiago Leifert Faria Não dava pra errar Não há mais tempo Pra reação Sai mais um gol Pra decretar A vitória Tranquila Bom desarme Limpo Só na bola É arreverso Vamos para a substituição Vem fôlego novo No time Deu boa Bola 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 Danelo Goleiro Pra defender Com ela Casemiro E morre Tranquila Com o goleiro Zygankov Malinovski Chegou bem Pra fazer o corte Ligado No jogo Malinovski Não passa Ele corta Toque pro Vinícius Júnior Finalização das mãos Do goleiro E por aqui teremos mais dois minutos de acréscimo Falta no lance Deu a vantagem Mandou seguir E recuperou no ataque Sangue frio Pra dar o carrinho Na área Sem falta A posição Era boa Só que não Impedimento Confirmado Tá aí O apito Final É campeão Do mundo Dia pra eternidade A vibração Toma conta Do gravado Caioba Que título Que time Finalmente Além da qualidade A gente tem que destacar A determinação Que eles mostraram Pra ganhar essa topa Do mundo FIFA Deixaram tudo em campo E merecem a taça Merecido Parabéns Que festa do futebol Chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo Caio Que momento Momento inesquecível É a consagração de todo o trabalho desse grupo Da comissão técnica Pelo futebol de altíssimo nível Que essa seleção demonstrou durante toda a competição Merecido Todo tipo de aplauso E parabéns Caioba Eles merecem Merecem Levantar A taça da Copa do Mundo E essas imagens Vão ficar pra história Grande festa do gravado Pra vibrar Um dia Pra eternidade